Comercial Agora há tatu Tem que ver tatu O homem que mordeu o carro Título deste episódio Os tatus não comem Nutella É escrito no filme do António Pedro Vasconcelos É verdade Bom, meus amigos, update no que toca ao primeiro dia do meu filho na escola nova Tinha de falar disto A escola onde vai fazer a primeira classe A Ana foi levá-lo, eu vou buscá-lo daqui a bocado Ainda é um dia só para ambientar Parece que ele não chorou Ou então chorou para dentro Eu lembro-me de chorar para dentro No primeiro dia da primeira classe E de passar horas com a sensação de que tinha uma bola de ténis na garganta Seja como for, ele não chorou Foi bem recebido pela professora Mas durante o percurso para a escola Enquanto a Ana o levava, ele disse a melhor frase de sempre Ele sabe que eu vou buscar hoje E ele disse a caminho da escola Melhor frase de sempre Adorava que o papá se tivesse enganado nas horas E já lá estivesse Excelente mesmo Isto é hilariante E ao mesmo tempo deixa-me outra vez com uma bola de ténis na garganta Porque é um misto maravilhoso de coisas Por um lado, o amor pelo papá Por outro, a ideia bem encolocada Que o papá é o ser humano mais despistado de sempre O que de repente pode ser uma coisa boa Ele conhece bem o pai que tem, não é? É incrível É brilhante Eu ganhei o dia com isto Ganhei o dia com isto E também com o robô BB-8 Olha, olha-me a Deus Nós há bocado fizemos uma edição do homem que mordeu o cão Tínhamos esquecido isso Há só seis minutos da hora que começámos a falar disso Pois foi Mas tu viste o vídeo do robô BB-8 E disseste É fixe Parece-me fixe Isso, isso, isso Já o Pedro Ribeiro não ficou impressionado O Pedro Ribeiro diz que se consegue o mesmo efeito com uma bola de ténis Sim, sim Para ter uma coisa em casa que vai encontrar os móveis E depois, quer dizer O BB-8 que se chama? BB-8 Faz um mapa da casa É a tua casa Tu não precisas de mapa Tu vives lá Mas tu gostas é de o ver A perceber Ah, e tal Como é que tu percebes Que ele está a perceber? Porque deixa de bater em coisas Faz a primeira viagem a bater Na segunda viagem Já pensa Oi, aqui bato Vou por aqui Vou por aqui Mas peraí O que torna fixe tudo isso É ele fazer uma viagem, não é? Uma segunda viagem Quem que já não bate Mas depois começas a colocar obstáculos para o robô ir contra ele Só para o lixo Claro Claro, claro que sim Toma lá, robô estúpido Temos uma história com um tatu Antes de mais Como é que se cumprimenta um tatu? É assim Tatu Tatu Desculpa Eu achei que Pedro Ribeiro ia gostar disto Valeu meu Deus Tatu 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 Bom, é esta história Eu acho que a história devia ficar por aqui Claro É uma história que já tem alguns dias Mas eu tinha de trazer aqui Porque eu tenho Continua fresca Eu tenho um gosto especial em histórias Que envolvem seres humanos calhaus A serem castigados automaticamente Pela sua maldade contra animais A serem castigados pela natureza Ela própria E eu gosto de histórias que se resolvem super rapidamente E o que se passou no Texas Foi que um homem Viu um tatu no seu quintal E toda a gente está a ver Que animal é o tatu Não é? Tem uma carapaça Na América chamam-lhe Armadillo Que na verdade é um nome melhor E mais digno do que tatu Tatu é um ótimo nome Para girls bands russas Bom, o homem Viu o tatu Quem foi? Delas Não sei Estão crescidas Pois é Estão crescidas O homem viu o tatu E reagiu Daquela maneira Como infelizmente Parte considerável dos humanos Reage quando vê um animal Inesperado à frente Ele pegou na espingarda Para matar o bicho Então disparou E o que acontece? A bala faz ricochete Na carapaça do tatu Volta para o homem E de imediato Acerta-lhe no maxilar Pumba O tatu Foi pacatamente Lá está Pacatamente Foi a vida dele É o quão incrível É a carapaça dele Eu estou a imaginar o tatu A voltar para casa E a dizer à senhora tatu Oh querida Eu não tenho certeza Mas tenho a sensação Que um garoto qualquer Matiram uma pedrinha O homem está fora de perigo Durante uns tempos Não vai a poder falar Porque tiveram que desfechar O maxilar Eu fui contra os móveis Da casa do senhor Mas fiz um mapa Fiz um mapa mental Esse tatu deve estar cheio De basófia Deve Chega a um bar de tatus Chega a um bar de tatus E aí aquele tatu Olha lá o mestre tatu Chega a um bar de tatus Sim os famosos bar de tatus Bom e agora Nutella Eu creio que foi isto Posso só bater três palmas Para esta transição Excelente Excelente Obrigado Eu com isto Terei chamada a atenção De muita muita gente Basta usar a palavra Nutella Eu conheço várias pessoas Que não gostam Desta pasta cremosa De cacau e avelãs Mas eu diria que Apesar de tudo Boa parte da humanidade Pela-se por um boião Deste produto O inventor alemão Daniel Schaulach Desculpa O senhor Quem inventou Nutella Não se ama Nutella Não mas isto não é o inventor da Nutella Ah ok Desculpa Não Isto é o Josef Nutella Ah está a ver O inventor alemão Daniel Schaulach É uma das pessoas Que gosta de Nutella E então ele criou Um objeto em acrílico Que vem responder A uma grande inquietação Em várias casas Aquele momento Em que percebemos Que alguém lá em casa Está a ir ao frasco Mas e há das vezes Ao nosso frasco O nosso querido frasco de Nutella O objeto que este homem inventou E que ele pôs agora à venda É nada mais nada menos Do que um cadeado Para frascos de Nutella Excelente Foi a necessidade Que lhe aguçou o engenho Ele queria arranjar Uma maneira de proteger O pote Dos verdadeiros reais Que lhe eram feitos Pelo tipo que partilhou O apartamento com ele O roommate E então ele criou O cadeado Como que a dizer Este é meu Neste não mexe Queres Nutella Compras o teu E ele vai começar A comercializar Eu acho que este é Invenção magnífica Reparem Não é um cadeado universal Este homem Criou um cadeado Específico Para banhão de Nutella Eu aplaudo esta invenção Epá Que maravilha E depois ele próprio Não sabe como abrir O banhão de Nutella Sim E fica desesperado E ansioso vai ter que partir O frasco E lamber o chão e os vidros Não, não, não Compre um robô Ah, BB8 BB8 Eu acho que este robô Vai dar muito o que falar Eu acho que este robô Já deu? Não, isto é só o começo Aquilo que ele é capaz de fazer Ah é? Vai haver um dia Achas que vai haver um upgrade Em que ele Epá, eu acho que vai haver um dia Em que vocês estão aqui sentados E ele entra E faz para mim o trabalho Olha E eu estou em casa E ele está aqui sentado A fazer Ah, o homem que mordeu o cão E tal Olha, como é que se chama o inventor Seste agora Que inventou o cadeado? Daniel Choblor Choba? Choblor Ainda bem que não foi ele A inventar Nutella Porque não era um bom nome Para dizer Oh querido Apetece-me Um bocadinho de óleo Vou fazer uma torradinha E aí Por cima da torrada Põe-lhe um bocadinho Choblor É uma maravilha Passa-me aí o Choblor Mas olha Tu não pões o Choblor No frigorífico Não Põe-lhe um Choblor Todo duro Nunca E não consigo barrar Nunca Isso é um dos grandes erros Na relação das pessoas Com o Choblor É que vai ser com o Choblor É doador o Choblor É doador Ai, que raiz Acabou-se o Choblor Choblor Choblor